É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área Com mais um instrumento vendido aí, beleza? Instrumento aqui bonitão É o cavaquinho MC MCV0820 Se não me engano, é isso aí Cavaquinho elétrico, captação ativa aqui Tem o afinador eletrônico aqui Já embutido no cavaquinho Cavaquinho zerado aí, beleza? Cavaquinho todo bonitão E esse cavaquinho aqui é o seguinte Esse cavaquinho aqui vai lá pro Mato Grosso, beleza? O cavaquinho do Valmir, beleza Valmir? Queria agradecer você pela compra aí E é o seguinte, vou dar uma dica aí pra vocês aí Porque eu mandei um violão através do correio Aí o violão chegou amassado lá Mandei o violão lá pro Rio Grande do Sul O violão chegou amassado E o correio não ressarce Só ressarce se perder Quer dizer, se chegar quebrado lá o correio não vai pagar pra você, entendeu? Então é o seguinte Peço pra todo mundo aí que tá recebendo meu material aí Tá recebendo meus banjos, meus instrumentos musicais aí A hora que chegar aí na sua casa Você já abre diretamente na frente do carteiro aí Da frente de quem for entregar Você já abre o instrumento Dá uma verificada no... Se tem alguma avaria, se tá quebrado o braço Como você pode ver Eu tô mandando o instrumento inteiro pra vocês aí Certo? Manda o instrumento novinho Zerado, instrumento novo Bem embalado pra vocês aí Então a hora que chegar na sua casa aí Você manda o carteiro esperar um pouco Eu falo, espera um pouquinho que eu vou verificar A qualidade do instrumento Se tá chegando inteiro, se não tá chegando Se não chegar inteiro, você pode devolver Então é o seguinte Pra não ter esse tipo de problema aí Que eu já tive duas vezes esse tipo de problema com o correio Tô dando a dica pra você Certo? Chegou na sua casa Você abre o instrumento na frente do carteiro Manda ele aguardar um pouquinho que você vai verificar as condições aí Porque eu mandei um violão NF No valor de quase mil reais aí E o violão chegou amassado lá E o correio não paga Quer dizer, o correio só ressarce você Se não chegar à mercadoria, certo? Então se perder, por acaso, o extravio Ele ressarce Se ele chegar quebrado lá, com o braço quebrado Ele não ressarce Quer dizer, o correio pode pisar em cima do instrumento Que não vai ressarcer você Então essa é a dica que eu vou Já vi um protocolo Já tô entrando no PROCON contra o correio Pra verificar isso aí Mas não vai dar em nada Porque o correio mesmo já fala Eles não ressarce Dando os materiais Só ressarce se não chegar Se não chegar na sua casa O correio paga Agora se chegar quebrado Faltando peça Faltando alguma coisa Eles não ressarce Então conforme vocês podem ver Instrumento novinho Zero bala Tá mandando pra vocês aí, beleza? Então assim que chegar na sua casa Abre na frente do correio Pra não ter esse problema, beleza? Muito obrigado galera E compre diretamente do meu site www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu Tchau 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 Tchau